A Via Internacional da Pessoa Cigana, que essa é a nossa comunidade étnica minoritária mais longeva do nosso país. Eu vi nos arquivos históricos deste país as leis que os impediam de ficar mais do que três dias em cada cidade, numa altura em que até neste Parlamento se sentam os herdeiros dessa exclusão e desse preconceito. Também é de saudar que há medidas no programa de governo e que todos nós nos devemos envolver em incluir todas as pessoas que fazem parte da nossa comunidade nacional. A começar pelos nossos concidadãos ciganos.